Devocional Cada Dia Natal Tempo de Consolo Texto de Joel Crown Point Maravilhoso Conselheiro E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Isaías capítulo 9, versículo 6 Tem um amigo que trabalha como terapeuta para uma agência cristã de aconselhamento. Recentemente, ele fez uma observação dizendo que um conselheiro é apenas um guia e um guia não pode servir de Cicerone para alguém que não deseja segui-lo. Em outras palavras, se uma pessoa não deseja ser feliz e ter vida completa, então as palavras de um conselheiro não serão ouvidas. No livro do profeta Isaías, o Messias Prometido é chamado de Maravilhoso Conselheiro. E como um conselheiro, ele leva as pessoas à busca da cura espiritual, transforma suas vidas e lhes dá paz. Certo jovem rico aproximou-se de Jesus e perguntou como poderia conseguir a vida eterna. Jesus deu-lhe um bom conselho. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Em outras palavras, Jesus devia ser prioridade na vida daquele rapaz. Mas, ouvindo isso, ele, o rapaz, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Está em Mateus capítulo 19, versículos 21 e 22. Jesus, o maravilhoso conselheiro, nos guia e nos garante a vida eterna. Suas palavras são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, devemos segui-lo como guia que sabe o que está dizendo e para onde está nos levando. Natal é ouvir e atender ao conselho de Jesus. Natal é ouvir e atender ao conselho de Jesus.